Cara, olha só, cara, ó, aqui agora tá escuro, totalmente escuro, cara. Caramba! Você viu? Você viu? Você viu? Não, não, você viu, cara? Estamos aqui no cemitério dos leprosos. Aqui em Bauru. Estão vendo aí? Rick, Finis, Dolores e Itália. Esse cemitério parece cemitério de filme. Parece filme americano. Ela tá falando, vai embora, né? Vai embora daqui. Vai embora daqui. Cara, eu tô com medo, cara. Tô com medo, meu. Vem pra cá, vem pra cá. Eu vou ficar junto aqui, cara. É, vamos ficar juntos. Porque se aparecer alguém aqui, nós escorremos juntos. Ó. Tecnicamente a gente tá perto. Rapaz, já tô com medo daqui, velho. Tá ficando sinistro aqui. É isso, meu. Olha que lugar louco. Fim da linha. Chegamos no fim da linha. Pessoal, paramos aqui. A estradinha acaba aqui. Estamos perdidos aqui no meio do mato aqui em Bauru. Procurando o caminho certo pra chegada no cemitério. A gente vai ver o mapa, como é que a gente pega aquela estradinha ali. Olha lá. Vou fazer uma volta pra vocês verem aqui. Essa estrada aqui, ó. Olha que sinistro isso, cara. A gente tá ótimo. Olha o som. A gente vai pra lá, ó. Olha que sinistro isso. Pelo mapa aí você consegue ver? Consigo. Olha isso, galera. Se não, antes da volta... Nós estamos perdidos aqui, ó. Se perdemos aqui. Muito louco, né? Olha. Estamos chegando. Pessoal, acabamos de chegar aqui no cemitério dos Leputas. Leprosos aqui em Bauru. Olha que sinistro. No meio da plantação... Posso falar só uma coisinha? Pode falar. Só não senta no meu carro. Não, não. Não vou sentar não. Esse aqui é o cemitério dos Leprosos. Logo a entrada, olha. Vamos entrar aqui que eu quero mostrar pra vocês. Esse local. Olá, pessoal. Olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês. Vídeo novo no canal, galera. A história que eu vou contar hoje é a história do Asilo Colônia Aimorés. Um hospital construído bem no meio da zona rural para o tratamento da ranceníase. Sabe aquela doença citada na Bíblia? Aquela antiga doença Lepra? Isso mesmo. Esse hospital, ele faz tratamento da Lepra. Vou mostrar também pra vocês o cemitério antigo aqui do asilo. Eu vou mostrar imagens feitas na parte do dia e imagens noturnas, pessoal. Viemos à noite nesse cemitério pra mostrar pra vocês com detalhes. Vocês não podem perder. Agora eu vou contar um pouco da história pra vocês. Este asilo foi inaugurado em 1933 e ele é um dos cinco construídos em São Paulo na época. O Asilo Aimorés está situado em Bauru, na zona rural de Bauru, né? E ele foi construído pra tratar de pessoas com ranceníase, como eu já tinha dito. Ele é um hospital de isolamento. Esse modelo foi adotado no Brasil no início da década de 20. As pessoas vinham pra cá, realmente obrigadas a vir pra cá. Ficavam longe da família. Realmente eles tiravam a pessoa da família dela, da vida normal dela. Quando a internação compulsória, na realidade obrigatória, né? Foi determinada por força de lei na época. Esse hospital, ele parece uma minicidade, né? Ele realmente foi feito pra ser uma minicidade aqui no meio rural. Eu vou mostrar umas imagens pra vocês, antigas, né? Aqui do local, umas imagens aéreas, olha só. Imagens que tem, olha como funcionava. Realmente parecia uma cidade no meio das plantações, ó. Tá vendo? Aqui era teatro, eles tinham teatro, cinema, né? Eles tinham tudo aqui. Olha só que bacana. Essa aqui era a parte onde eles moravam, né? As colônias onde eles moravam. Tinham professores que davam aula pra eles também, pros filhos, né? Dos doentes. Olha só. E aqui, ó. Aqui embaixo, tá vendo? Tem a igreja aqui, Nossa Senhora das Dores. E ali ao lado, tá vendo? Um coreto. Vou mostrar umas imagens. Olha isso. A imagem do coreto quando funcionava na época. Imagens da época. Olha que bacana, galera. E aqui à esquerda, tá vendo? Um campo de futebol. Eu vou mostrar pra vocês também. Eles tinham tudo aqui pra lazer. Olha isso. Vou chegar perto aqui. Olha só. Praça de Esportes, Enéas de Carvalho e Zaguiar. Muito bacana. Eles tinham, tá vendo? Aqui a parte de dentro do campo, né? Eles tinham quadra de vôlei, quadra de basquete. Olha só. Imagem dos jogadores de época. Realmente muito bacana. Realmente uma cidade construída pra quem sofria dessa doença na época. As pessoas eram internadas nesse asilo e não podia mais ter contato com seus familiares. Muitas vezes as famílias nem sabiam pra onde tinha levado a pessoa. Olha só. O asilo foi reconhecido como patrimônio cultural. Possui muitos valores históricos e arquitetônicos. Então, ele tá muito bem cuidado hoje porque ainda funciona o hospital que cuida dessa doença. Este hospital foi pioneiro nas pesquisas sobre rancenias e se tornando uma referência mundial. Conhecido mundialmente. Olha isso. Ele chegou a reunir aí duas mil pessoas em regime de internação compulsória. Você imagina que as duas mil pessoas realmente, como eu disse, era uma cidade realmente só de pessoas doentes. Pessoas que viviam aqui, trabalhavam aqui, né? Doentes. Na época, os guardas de tratamento de lepra, que existiam esses guardas, eles iam buscar as pessoas onde estivessem. Só dava um tempo pras pessoas arrumarem as suas coisas e tal, né? Pra poder partir com eles. Então, o pessoal tinha uns dias pra poder arrumar as coisas, né? E se despedir da família e ir para o hospital. Olha esse mar de plantação de eucalipto. A estradinha no meio. Olha só que bacana essa imagem, tá vendo? O horizonte lá embaixo. Vamos descer aqui. Quero mostrar bem de perto pra vocês. Pessoal, existem casos de pessoas que ficaram décadas longe dos filhos. E só voltaram a se ver depois da conclusão do tratamento. Olha isso. E tem aquelas famílias que nunca mais se viram, né? Que não voltaram mais. Pela paisagem, você consegue perceber que aqui ainda é um local isolado. Você imagina isso na década de 30, né? Há séculos, quase um século atrás, como que era. Realmente bem isolado. E olha que lindas essas plantações. Olha só, enfileiradinho, tudo certinho. Parece um tapete verde, né? Olha só. Vira aqui pra esquerda. Meu, realmente, só o drone mesmo pra trazer uma imagem tão linda dessa. Por cima da plantação de eucalipto. E essa estradinha. Olha essa estradinha, pessoal. Vamos descer aqui, ó. Tomar cuidado aqui com as árvores, né? Pra pegar nelas. E olha que estradinha sinistra essa, pessoal. Essa antiga colônia, ela foi construída longe da cidade. Ela fica aí a 12 quilômetros do centro de Bauru. Ela fica bem na zona rural. E hoje ela é conhecida como o Instituto Lauro de Souza Lima. Na época, a maneira que eles acharam, né? Pra erradicar a lepra foi isolando os doentes. A ciência acreditava nisso. Mas a história mostra que não houve sucesso. Pois a epidemia continuou do lado de fora mesmo assim. E depois, depois de muito tempo, se descobriu que a doença não era tudo isso, né? E com remédios, ela podia deixar de ser transmitida de uma pessoa pra outra. Olha isso. Olha só essa imagem, pessoal. Olha, vou passar aqui baixinho aqui, ó. Entre as árvores, várias plantações aqui. Realmente forma um corredor, ó. E bem de frente com o corredor, o portão do cemitério. Olha isso. Realmente um cemitério muito bonito. Vocês vão ver a arquitetura que ele tem. Uma arquitetura antiga. Hoje em dia é diferente dos cemitérios de hoje, né? Bem diferente dos cemitérios de hoje. E eu quero chegar pertinho aqui, ó. Mostrar essa parte do portão pra vocês, ó. Olha só. Vou chegar mais perto aqui. Você vê a cruz. A cruz ali tá quebrada, né? Tem só o ferro ali segurando ela. RIC FINIS DOLORES VITAI. Está escrito em latim, né? Aqui termina as dores da vida. Pedir licença pra entrar pra mostrar pra vocês. Este, pessoal, é o antigo cemitério do asilo Colônia Aimorés. Aqui estão enterrados os pacientes do asilo. Os moradores daquela pequena cidade, podemos dizer assim. Pois tinha prefeitura, tinha delegacia, escola e toda uma área social. Então, realmente era uma cidade. Esse cemitério, ele não é abandonado, pessoal. Ele é muito bem cuidado, né? Ele é um cemitério antigo, mas tem pessoas que cuidam, que cortam o capim, né? Que cortam o mato, que crescem. Olha só, tem uma cruz aqui bem no meio, aqui, ó. Bem assim que a gente entra, a gente já vê essa cruz, né? E aqui, agora, eu vou entrar aqui pra dentro, mostrar pra vocês. Pessoal, o mais triste é pensar que a maioria das pessoas aqui morreram distante dos familiares, né? Sem poder dar um último adeus. Dizem que não tinha velório. Eles morriam e já vinham direto pra cá. Olha isso. Vamos entrar aqui à direita, que o cemitério, ele é dividido em duas partes. E olha só, aqui a gente já consegue ver os túmulos. Esses túmulos, eles estão bem deteriorados hoje, né? Com a ação do tempo. Olha só, tá vendo? Chega mais perto aqui, ó. Passar entre eles, mostrar com cuidado. E depois, eu vou fazer um vlog também. Fiz um vlog tanto de dia quanto de noite. Então, no final do voo, eu vou colocar pra vocês, eu andei aqui durante o dia e viemos à noite. Voltamos aqui à noite pra mostrar pra vocês como que é ver um cemitério assim, né? Um cemitério antigo, aí de 1800, né? Na parte da noite, galera. Olha só, olha só os túmulos. Você vê realmente muito bonitos. Eles são, ó. Tá vendo? Muito bonito. Vamos fazer um turno aqui, ó. Meu, os construtores, né? Com quem construía naquela época, tinha um capricho muito grande. Olha só. Dá pra perceber que os túmulos, eles têm uma arquitetura bem diferente, né? Do que nós temos hoje em dia. Eles são muito ricos em detalhes. Então, você olha aqui. Vou chegar pertinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem uma placa, ó. Você vê realmente com detalhes, ó. Totalmente, totalmente trabalhando em detalhes. E não vou falar pra você, não era madeira. Isso aqui era tudo feito, esses detalhes feitos, né? Em alvenaria. Realmente lindo demais passar pra cá, que tem mais. Pra esse lado tem mais. E, ó. No meio da mata. No meio da zona rural. Isso que é mais impressionante. Esse cemitério fica bem no meio da zona rural. E fica distante, tá? Bem distante do asilo. Vocês viram o tanto de plantação que eu passei pra poder chegar aqui. Ó. Tem uma capelinha aqui à esquerda. Vamos passar aqui por ela. Ver os detalhes aqui dela. Tá vendo? Eu tenho mais um túmulo aqui. Fazer o turno nela. E olha essa imagem de fundo, pessoal. Tá vendo? Olha que imagem. Realmente é uma imagem de filme, né? Você vê esse cemitério. A gente vê muito em filmes americanos, né? Aqueles filmes antigos. E olha só. Tem um cemitério assim, né? Parecido com o de filme aqui no interior de São Paulo, né? E quantos lugares aí no Brasil não tem cemitérios antigos assim. E bonitos, né? São cemitérios muito bonitos. Que tem que ser preservado. Olha isso. Passar por aqui. Passar por dois túmulos aqui. Realmente eu quero mostrar pra vocês a arquitetura desses túmulos. Tá vendo? Esse cemitério, pessoal, ele faz parte da história de Bauru. Ele podia estar mais preservado. Ele não é abandonado, como eu disse no começo. Mas ele podia passar por uma reforma, né? O pessoal podia reformar ele aqui. Olha isso. Ó, tem uma cruz aqui à esquerda aqui. Olha que bonito. Passar por aqui. Pessoal, no vlog, no final, vocês vão ver que achamos ossos aqui. Tinha ossos expostos assim, ó. Por cima dos túmulos. Realmente muito assustador de ver, sabe? Então vocês vão ver. Vou mostrar com detalhes depois. Então fica até o final. Olha só que bonita essa cripta aqui, ó. Fazer o torninho. O que eu tô dizendo, pessoal. A arquitetura dela realmente era muito bem trabalhada. Tá vendo? Olha lá. Os detalhes da arquitetura. Você vê a janela, tá vendo? As janelinhas ainda estão ali, ó. Tá vendo? A ferragem das janelas vão subindo aqui, ó. E aqui em cima um anjo. Olha lá. Um anjo em sentido de oração, né? Pedindo a Deus. Olha só que bacana. Realmente muito criativo. Outra coisa que nós encontramos aqui, pessoal, foi corujas. Existe geralmente em cemitério. Tem muitas corujas. Aquelas corujas buraqueiras, né? Famosas corujas buraqueiras. E vocês vão ver o que nós encontramos aqui. Então no final também, vocês vão ver. Vocês vão desacreditar na coruja que nós encontramos aqui. E a reação que ela teve quando nós chegamos perto dela. Realmente foi, assim, algo diferente, pessoal. E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês são as imagens noturnas que fizemos aqui. Realmente, vou falar pra vocês. Sozinho, eu não teria coragem de vir pra esse lugar. Mas nós estávamos em quatro amigos. E em grupo, arrumamos coragem pra poder entrar aqui no cemitério pra mostrar pra vocês. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o último túmulo aqui do cemitério. Bem ali na cerca, tá vendo? Ali tem fazendas em volta aqui com plantações, né? Esse aqui são os últimos túmulos. Olha isso. E como eu estava dizendo, nós arrumamos coragem e viemos aqui à noite. E vou falar isso. Você imagina isso aqui tudo escuro. Que você não consegue ver um palmo à sua frente. Olha que loucura. E nós quatro viemos aqui, né? E realmente, vocês não podem perder. Até o final do vídeo, vocês vão ver as imagens. Ficaram realmente muito bacanas. Pra vocês verem como que é um cemitério antigo desse à noite, pessoal. Vamos subir aqui. Quero fazer uma imagem aqui do alto pra vocês. Pra vocês verem o tamanho desse cemitério. Olha só. Tá vendo? Olha como ele é grande. No meio da plantação, ó. Ele foi totalmente rodeado de plantação. Pessoal, graças a Deus, hoje tem tratamento a lepra, né? Então, hoje não precisa mais ficar isolado, como era antigamente. Hoje, os remédios, eles são fornecidos pelo SUS. E uma curiosidade, né? A lepra, como eu disse no começo, ela é tão antiga que ela foi citada na Bíblia. Na Idade Média, os portadores de lepra, eles eram obrigados a andar com sino. Olha isso, pessoal. Pra poder anunciar a sua presença. Pra as pessoas não chegarem perto. Então, você imagina isso. Vamos descer aqui por essa estradinha de terra. Tá vendo? Tem uma estradinha de terra aqui. À esquerda fica o hospital, né? Nós viemos de lado hospital e demos de frente com o cemitério. Tá vendo? Ali o portão tá aberto. O portão aqui do lado aberto. E aqui do lado aqui, esse aqui é o lado esquerdo do cemitério. Então, eu vou mostrar agora a outra parte pra vocês. Tá vendo? Tem o túmulo aqui, ó. Bem encostadinho aqui na cerca. Tá vendo? E todo cheio de mato, né? O mato cobrindo os túmulos. Olha isso. Passar aqui perto. Pessoal, não tem mais sepultamento aqui nesse local. Muito desses túmulos já estão vazios. Alguns, certamente, seus familiares já vieram, né? Buscaram os restos mortais pra poder enterrar em outro local. Olha isso. Tá vendo? Olha esse túmulo azul, né? Esse aqui é azul. Ele aparece de longe, ó. Vamos chegar por aqui, ó. E você vê que a mata realmente já entrelaçou em volta dos túmulos. Olha esse aqui, ó. Olha um exemplo. Tá vendo? Tá vendo essa capela? Olha isso. Uma árvore nascendo dentro da capela. Olha isso. Olha quanto tempo faz que não tá aí, né? Pra árvore enraizar por baixo, né? E crescer. Olha o tempo faz que não tá isso aí assim. Realmente muito diferente. Vamos continuar por aqui? Pessoal, tem um médico enterrado nesse cemitério. E o que é curioso? Pois o nome dele é Dr. Oswaldo Cruz. Isso mesmo, galera. Mas com certeza não é o famoso Oswaldo Cruz, né? Esse médico, ele foi diretor técnico durante 45 anos aqui do asilo. E hoje ele está sepultado entre os internos. Ele era tão querido aqui, né? Que ele quis ser enterrado junto com os pacientes. Olha isso. Vamos passar por aqui, beirando a cerca aqui por trás. Indo realmente no limite aqui do cemitério. Olha só. Aqui você vê outros túmulos aqui, ó. Ah, esse aqui parece que tá aberto aqui. Será que tá aberto? Meu, a cova tá aberta. Ah, pessoal. Tá vendo essa cruz aqui, ó? Vocês não vão acreditar. Sabe essa cruz aqui em cima de ferro? Essa cruz, nós estávamos andando aqui no cemitério e ela sozinha começou a se mexer. Sozinha, sem vento nenhum. Não tinha vento nenhum. E ela é de metal, feita de metal, né? Então você olhava assim nas folhas. As folhas, tudo parada. E ela se mexendo sozinha. Eu achei, meu, realmente assim, foi assustador. Vocês vão ver no vlog. Vai ter no vlog isso daí. Vocês vão ver que loucura que foi isso aí. Olha só, passar por aqui, ó. Rapaz, ainda bem que não foi à noite, né? Isso aconteceu de dia. O que é outro túmulo aqui? Tá aberto. Como eu disse, né? Alguns já não estão mais aqui. Os familiares já vieram retirar os corpos, né? Pra poder levar pra outros cemitérios, né? E outros, a maioria, a grande maioria, estão aqui ainda. Pois, como eu disse, os familiares não ficaram nem sabendo na época, né? Onde foram enterrados, onde estavam. Olha só. Passar por aqui, ó. Aqui tem outros, né? Estamos realmente no limite aqui do cemitério. Bem na outra ponta. Fazer um torninho aqui. Aí, fazer uma voltinha. Tá vendo? Tem mais outro ali do lado. E aqui, fazer a volta aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. Tem um aqui que tá aberto, ó. A impressão que tem aqui tá aberto. Pera aí, deixa eu ver. Descer um pouquinho aqui pra gente ver. Aqui já foi tirado, ó. Já tirou, né? Já tirou o caixão aqui, ó. Os familiares, com certeza, já vieram buscar. Tá vendo? Olha isso. E aqui, ó. Tem uma cruz aqui, olha só. Vou chegar bem em cima aqui da cruz aqui, ó. Bem em cima da cruz. Fazer uma imagem aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Vamos puxar pra cima agora. Puxar. Tomar cuidado. Tem árvore aqui em cima de mim, né? Tomar cuidado pra não pegar aqui. Aí. Muito bacana. Olha só. Fazer agora uma imagem aqui de cima, né? Mostrar essa parte esquerda, né? Desse outro lado aqui do cemitério. Fazer o torninho aqui pra vocês verem. Olha só que bacana, pessoal. Realmente, um cemitério que, como eu disse, né? Um patrimônio aqui da cidade de Bauru. Um patrimônio realmente algo que faz parte da história de Bauru. Pessoal, uma curiosidade. Se reuniram 60 municípios aqui da região para a construção daquele asilo, né? Lá do hospital. E cada município se comprometeu a construir com 10% da sua arrecadação anual, né? Para a construção do asilo. Olha isso. Caramba, meu. Olha isso aqui. Os túmulos estão abertos aqui, ó. Tá vendo? Rapaz, tem vários abertos aqui, ó. É um cemitério antigo. Faz muito tempo que não é enterrado ninguém aqui. Será que eles estão enterrando pessoas aqui agora? Será? Porque, ó, faz mais de 30 anos que não é enterrado ninguém aqui nesse local. Realmente, é um cemitério que não se usa mais, né? Olha aí. Eles estão tudo abertos, ó. Colocaram, realmente, deixaram tudo aberto isso aqui, ó. Vários. Tem uns 7, 8 abertos. Tá vendo? Rapaz, vamos sair daqui. Vamos pra lá um pouquinho. Olha, tem uma... Aqui tem uma capela. Como eu estava dizendo, pessoal, os municípios vizinhos aqui, eles ajudaram pra poder construir esse hospital, né? Eles fizeram uma arrecadação pra poder construir o hospital. E, naquele tempo, os engenheiros, eles faziam as plantas e os doentes que eram os trabalhadores. Então, toda a cidade ali, todo aquele asilo, quem trabalhava eram os doentes. Então, tinha ali serralheria, marcenaria, gráfica. Tinha tudo. É realmente uma cidade. E as pessoas trabalhavam aqui. Os doentes trabalhavam. Então, era como se fosse realmente uma cidade autossustentável. Elas, por si só, se sustentavam, né? Pois tinha emprego pra todo mundo. E os doentes constituíam suas famílias entre eles. Então, entre eles, eles constituíam as famílias, né? Existiam áreas. Áreas de doentes. Áreas intermediárias. E áreas de pessoas sãs. Então, era muito bem organizado isso. Com isso, eles conseguiam constituir uma família aqui. Muito legal isso, né? E olha só essa imagem. Você vê daqui, né? Bem no alto. Ali você vê o lado da direita do cemitério, o lado da esquerda e a rua passando no meio, né? Onde tem a capela. Em volta a paisagem, tá vendo? Em volta aqui a paisagem. Estamos aqui em Bauru. E plantações onde você olha, tá vendo? Mata nativa do outro lado. E aqui, plantação. Olha isso. Vamos fazer o torninho? Bom, vocês devem estar se perguntando, né? Onde está o Marcel? Sempre. Todos os voos meus eu mostro pra vocês onde eu tô no final. E esse não vai ser diferente. Eu vou mostrar agora pra vocês, passar por aqui, ó. O tempo todo eu estava com o meu óculos de realidade virtual, né? Fazendo o FPV, que é visão em primeira pessoa. É uma sigla em inglês, visão em primeira pessoa. Então, tudo que vocês viram agora, até agora aqui, eu estava vendo sentadinho na minha cadeira. E aqui, ó, com meus amigos, ó. Tá vendo? Passar por aqui. Aí, ó. O tempo todo estávamos aqui, nesse local. Aí, chega mais perto aqui, ó. Tá ali o Christian, canal Nozidrone. O Valdir, do canal Valdir Indiana Drones, né? E o Ivens, do canal Ivens Rebold. Beleza? Um abraço, galera. Muito obrigado por assistir. Agora tem um vlog lá de dentro do cemitério. Tanto de dia, quanto de noite. Então, vocês vão ver tudo lá dentro. Beleza? Abraço. Até o próximo vídeo. Muito obrigado aí. Aguarda aí. Tchau, tchau. Pessoal, esse aqui é o cemitério dos leprosos. Rick, Fines, Dolores e Vitae. Vamos entrar aqui, que eu quero mostrar pra vocês. Olha isso. Uma imagem, 180. Pra vocês verem os detalhes. Eu vou mostrar pra vocês alguns túmulos. Tem alguns túmulos que estão bem antigos. Você vê que é bem antigos mesmo. Já a data, já está até apagada. As datas. Né? E alguns você consegue ainda ver a data. Uma capelinha aqui, ó. Vamos ver essa capelinha. Olha isso, galera. Muita abelha no local. Vamos continuar. Realmente num lugar no meio das plantações. No meio da mata. É um cenário de filme. Olha isso. Isso aqui não tem data. Tem uma santa ali, ó. Cabeça quebrada. Outro aqui. Olha, tem vários ali embaixo, ó. Vamos ver. Vamos até lá embaixo pra ver. Aquele último ali. Esse aqui é o último túmulo. Aqui do cemitério. E olha em volta. Esse daqui é de 1940. Faleceu em 1940. Aqui, ó. O capim alto. Você não consegue enxergar o chão. Dá medo de pisar numa cova aberta aqui, ó. Estão vendo? Aqui, ó. Tem uma cova. Essa é muito antiga. A gente dá pra perceber, ó. Está aberta. A gente vê aberto, ó. Pessoal, esse túmulo aqui, ó. Olha só. As raízes já tomando conta dele, ó. Por baixo, ó. Olha isso. Está sendo árvore no túmulo. Por dentro dos tijolos, olha. Olha que visão. Olha isso. Não tem nada. Não tem vento. Não tem vento nenhum. Olha as árvores aqui, ó. Não tem vento, galera. Agora eu vejo ciclo. E o negócio está balançando. Será que está pegando na pocket aqui? Incrível isso. Olha isso. Isso aqui, ó. Olha lá. Está balançando, cara. Sem vento nenhum. Olha aí. Olha só, pessoal. Sem vento, ó. Nem um pingo de vento. Agora eu estou a ter certeza que eu estou pegando. Cara, não tem vento. Não está ventando aqui, bicho. Olha só. Olha o cabelo do Marcelo. Não está nem mexendo. Está balançando aqui. Não tem vento. Sério? Mas não tem vento mesmo, ó. Por que isso aqui está balançando? Sem vento nenhum. É a única cruz que está balançando aqui. E para vocês verem, ó. O que é isso? Só se é terremoto? Está tendo terremoto aqui, não estou vendo? A gente não está sentindo? É. Meu, como é aquela balança, né? Vocês estão percebendo, pessoal? As partes desse túmulo. Vamos voltar. Bem? Agora ela parou um pouco, você viu? Olha isso. Cara, são só os festos aqui, né? Sincero aqui, ó. Nem a construção está sobrevivendo. Aí, ó. Está rachado o túmulo lá dentro. Muitos anos, né? Isso aí não tem pra cá. Os tijolos não estão aguentando mais. Galera, olha só a coruja. Olha só. Não quero mais saber de coruja, não. Olha o olho dela, cara. Que sinistro. Ah, você conhece o canto da coruja? Você viu o pescoço dela, como que ela vira a cabeça? A coruja está mais famosa do que os tijolos, cara. Estou filmando. Olha que bonita. Cara, uma coruja dessa, em cima de uma turma de cemitério. Olha lá, está fazendo o pouso para a foto, ó. Olha lá. Olha isso. Será que ela vai voar? Ela vai voar para cima da minha, está correndo. Olha, ela vai vir para cima da gente. Olha lá. Ela está, tipo, falando alguma coisa. Ela quer dizer alguma coisa mesmo. Ela está falando para vocês. Vai todo o vidro. Ela está falando. Vai embora. Vai embora. Vai embora daqui. Se fosse corvo, eu já tinha ido. Vai embora daqui. Ela tem uma toca ali, ó. Ela toca ali, cara. É a minha dela, por isso que ela estava nervosa. Uma coruja buraqueira. Ela tem uma toca, é. Coruja buraqueira. Ela tem um ninho dentro da cova. Coruja tem um ninho. Coruja buraqueira. Dentro de um túmulo, gente. Incrível. Incrível. A coruja tem um túmulo. Dentro de um túmulo próprio. Minha casa, meu túmulo. Será que a coruja está viva? Ela mora num túmulo. Rapaz, vocês viram isso? Isso é fenício. Olha isso, pessoal. Olha, tem buraco e tem pena. Deve ter mais coruja aqui, ó. Se você quiser ter coruja, sabe que o bato estava alto. Se liga. Buraco e pena. Tem mais coruja aqui, ó. 1945. Osso. Osso aqui, ó. Cara, o osso está selo aberto, velho. Esse sinistro realmente é sinistro, cara. Olha isso, galera. Isso aqui é osso de perna, né? Cara, eu não sou, assim, um especialista em osso, cara. Mas pelo tamanho do osso... E aqui? Aqui deve ser que parte de... Olha o tamanho desse osso aí. É uma alçada ali, ó. Exposta aqui, cara. Você pôr a mão, eles vêm atrás. Olha isso aqui, pessoal. Olha só. As datas, 1925. Tem numeração. Algumas numerações, 25, 25. E onde a gente anda, a gente vê lápides. Olha, algumas estão inteiras, outras estão já quebradas. Muito tempo, muitos anos, né? Olha, aqui são uma, duas, três, quatro. Quatro seguidas uma da outra. Todas com as suas numerações, ó. 217, 28, 29. O que você está fazendo aí? Rapaz, o que você está fazendo aí, velho? Achei um murfe aí. Meu Deus do céu, as abelhas atacando nós, velho. Rapaz, as abelhas, velho. Cara, você entrou no túmulo, velho. A gente pôr a abelha assim, eu falei, tá bom. Você entrou na catacumba. Cara, olha isso. Tudo aberto, ó. Olha isso, pessoal. Por onde a gente olha, esse cenário. Olha o cenário. Cemitério dos Leprosos, aqui de Bauru. E aí, galera, Marcel Jurado fazendo aquele FPV bacana pra você. O que é que eu vou ver? Zero metros de altitude, 105 metros de altitude. E aí, tchau. Senta, você fica sentado Acabamos de jantar Já fizemos um videozinho Mais umas duas horas Cara, vou falar pra você Eu vou falar pra você Eu ainda digo pra vocês Não sei se vocês teriam coragem Era a gente ir lá pro cemitério Fazer uma filmagem a noite Já fomos lá, mas Você tem coragem? Já tava com medo de dia Não É assim, eu também É receoso mesmo, vocês viram lá O negócio é meio macabro Eu tenho mais medo de vivo Do que de morto A gente pode ser assaltado lá Eu vou te falar uma coisa Eu também tenho mais medo de vivo Do que de morto Mas aparecer alguém naquele lugar Eu acho difícil O que vocês acham? Você sabe de voltar lá? Não, não sei Vocês que sabem Nós estamos aqui perto Acabamos de jantar O esquema Vamos voltar Vamos voltar Vamos lá? Vai mesmo, Valdir? Tem coragem? Ele tá falando que tem coragem Eu vou entrar ainda no cemitério Ele é um indiano Eu não sei se eu entro no cemitério não Mas eu chego lá perto Já amarelou Já amarelou Bom pessoal Então, decidido aqui Todo mundo aqui Fizemos uma votação E vamos voltar pro cemitério à noite Meio com medo Mas vamos voltar Vamos voltar pro cemitério à noite Vamos ver o que rola Como que é? Meu Eu tô com medo Tomei a princípio Mas acho que vai ficar legal Vamos embora Vamos embora Vamos embora Tá dando um friozinho Eu também, cara Sem chegar no cemitério É Imagina chegando lá, meu Rapaz, que loucura, velho Cadê o portão? Olha a entrada Vamos chegar lá Olha isso, pessoal Olha isso, galera Sinistro Já consegue ver daqui, ó Os túmulos Estamos aqui no cemitério Dos leprosos Aqui em Bauru Nós viemos aqui à noite O Marçal tá parecendo um fantasma E olha só, cara Olha só Olha só esse lugar Aê Olha só, galera Olha só Olha a loucura Christian Aqui, ó Ivens E Valdir Olha isso, galera Olha onde nós estamos Você quer que vire o carro pra cá? Olha só, cara Ajuda, hein Estão vendo aí? Rick Finis Dolores Vitai Olha isso aqui Estamos dentro do cemitério Muito louco E o medo, cara? Ó, pessoal Nós estamos Não olha pra mim Vamos fazer um esquema aqui Umas lanternas Aqui no drone Vai levantar da mão? É, vai levantar da mão Vai precisar Eu acho que tá mais durex aqui Vai, vai Vai soltando mais aí Pessoal, nós vamos colocar Duas lanternas, ó Colocamos uma Né? E depois vamos colocar outra ali E vamos fazer um voo aqui dentro Tá Tá vendo, ó, galera? A gente fez aqui o esquema De amarrar as lanternas Ó como vai ficar, ó Ó Nossa senhora Ó como ilumina Tá vendo, ó Esse vai ser o esquema Bom, vamos lá Pode ficar aqui, né? Vai estar aqui Vambora Ó, vou ligar as lanternas Vamos ver como vai ficar aí Olha só isso, cara Um brilho aqui, meu Bora Vai isso Vai na manhinha, então Dá pra puxar ali, não tem luz não? Olha lá Ok, aí, aí Desculpa dizer Mas essa missão Nossa, tá muito perigosa Meu, é doideira Isso aqui Isso aqui Quanto mais se baixar Mais nítido vai ficar Estamos adentrando aqui O cemitério Vocês vão ver algumas imagens aí Que nós fizemos aqui Com o drone Ô, Waldir Vem pra cá Vem pra cá Vou ficar junto aqui, cara É, vamos ficar juntos Porque se aparecer alguém aqui Nós escorre junto Ó, aqui dá pra ver bem As lágrimas de Deus Pessoal, olha isso Vamos entrar aqui já, ó Dá uma filmada aqui Olha isso Vamos, Marcel Rapaz Olha o nosso Indiana Jones aqui, ó Fica preparado, Waldir Calma aí, Waldir Rapaz, não faz isso não Calma, fica quieto Fala baixo Vem cá O esquema é o seguinte A gente não viu nenhuma filmagem À noite aqui, né, Marcelo? É, primeira vez assim Que eu vejo uma filmagem à noite Aqui Nesse cemitério aqui de Bauru Estamos aqui no cemitério de Bauru O cemitério dos leprosos Aqui de Bauru É um cemitério antigo Eu ia perguntar no cemitério de Bauru Porque eu enterrava Bauru aqui A maioria dos túmulos aqui é de 1910 1800, eu vi com ele 1800 1800, né, 1870 Mas esse cemitério é bem mais antigo que isso Sabia, né? É muito antigo, né? Bem mais antigo que isso Você vê pelo estilo dos túmulos aqui, ó E aqui, ó Cuidado aí, cuidado aí, velho Já quase tropecei já Cuidado aí, Marcelo Cuidado aí, velho Você sabe que... Eu tropecei numa lata Não, olha aqui, ó Dá uma olhada Aqui, na verdade, tem lápides antigas Que na verdade o mato já tomou conta, né? Olha aqui, ó Rapaz, olha as imagens, pessoal Cara, eu tô com medo, cara Tô com medo, meu Vamos ali na frente, ó Ali, ó Pera, pera Pra cá Pra lá Olha, olha essa cena, galera Esse cemitério parece cemitério de filme Parece, né? Filme americano, sabe? É, é aquela série de terror É, não, é aquela série mesmo Buffy, vampira Você pode ver, ó Você pode ver pelo estilo aqui Parece aquelas minicérias Adolescentes de bandido Todos trabalhados, ó Crepúsculo? Olha isso Olha isso O que você tá falando aí, ó? Você tá com um facão, né, cara? Você tá com um facão Você vê uma alma Você corta lá no meio Ah, mas eu corto lá no meio Nós não temos um facão aqui Imagina o... A coruja tava aqui, ó Aqui é o buraco da coruja Pessoal, aqui, ó Mas se eu mamou durante um dia Ó, e o osso é pra cá Olha isso, pessoal Que loucura, cara Mas só vocês pra fazer uma loucura dessa Nós estamos dando uma volta aqui O cemitério dos leprosos No meio da mata Ele tá literalmente escondido No meio da mata, pessoal Cara, olha só, cara Ó, aqui agora tá escuro Totalmente escuro Totalmente escuro Totalmente escuro, cara Caramba Caramba Você viu? Você viu? Não, não Você viu, cara? É você, né, filho? Você queria dar um sujo da gente, né? Rapaz, é que você apareceu Agora eu ouvi um barulho mesmo ali Capinha arrastando assim Tipo assim, ó Vambora Vambora daqui, cara Vambora daqui Meu, cara Que medo, cara Eu tô com medo da gente tropeçar E arrastar a cabeça Eu tô ouvindo barulhos, cara No meio aqui, ó Tô ouvindo barulhos, cara Meu, aqui de linha pra andar já era ruim, meu Cê é louco Não faz isso, não faz isso Não faz isso Ah, é Pronto Cara, eu vim e pisei Meu pé afundou aqui, ó Tá caindo a cruz aqui Ah, tô vendo Prova dos caras Caramba Olha, a árvore caiu aqui, cara Essa árvore não tava caída aí Não tava mesmo Não, não Olha o que a gente viu aqui Essas roupas Ela caiu agora Cê é louco, cara Vamos sair daqui, vai Vamos por aqui, ó Vamos por aqui, ó Bom, pessoal Vale um like ou não vale? Cara, vale mil likes aqui Cemitério A noite Só por ter vindo a noite E com o drone ainda Aí, galera Olha só, um brilho E lá, ó Nós deixamos o carro lá na ponta Bom, pessoal Não sei se vocês estão me vendo aí Vim aqui no cemitério dos leprosos Esse cemitério aqui Não é enterrado ninguém Já faz muito tempo, né É um cemitério muito antigo Nós viemos preparado aqui com lanterna, né Pra poder mostrar pra vocês De perto Cada momento Cada Como que é esse cemitério à noite Obrigado aí por assistirem Deixe seu like Se vocês não deixaram ainda Se inscreva no canal Até o próximo vídeo, galera Fui Fechando o cemitério Meia noite Olha o brilho que tá aqui, cara Não tem nada Não dá pra ver nada Só Falou cemitério Vambora, vambora, vambora Vambora, galera Bora Vou apagar, hein Temos uma viagem aqui Da pela frente Rapaz, sumiu Vambora, vambora, vambora Vambora